DESTROY ALL HUMANS 1 DESTROY ALL HUMANS 1 DESTROY ALL HUMANS 1 A gente tem que procurar o prefeito Ah lá, lá tem uma pessoa ali com Com a, o pensamento rosa Ó, vamos ver Ah, vamos ver, ó Botamos um comando nele Agora me parece que tá dando certo Aqui o que a gente tinha que fazer Ah, pera um minuto Essas casas todas olham a mesma Vamos ver, vamos seguindo ele O princípio agora deu tudo certo aqui Vamos seguindo O que eu mencionei antes daquela barrinha ali em cima O branco é o tempo cheio E o azul é quando o tempo tá se preenchendo Então é ali que a gente tem que cuidar Se aquela barrinha toda ficar Ficar azul a gente perde o desfaz O que é que vai acontecer O que é que vai acontecer A gente tem que cuidar O que é que vai acontecer Se o Bobby Jr. Passe for essa bairra Uma vez Você acha que o suficiente O que eu tenho em esta cidade Eu poderia banhar Estes estúpidos Estes estúpidos Talvez temos outlawido o dano de dente O prefeito quer banhar Este ministro é muito pátio Então vai ter essa breast Eu me reforço o local Eu amo... Eu amo... Jesus! Oh, o maluco disso! Charlie Parker, como você me corrupta! Cara, eu amo meu novo Edsel! É um clássico no início! É hora de morrer, pequeno homem! As atividades comunistas têm sido detectadas. Eu amo! Boa trabalho, Krypto! Infelizmente, você parece que se abençoe à Constituição local. Você vai precisar de uma nova arma para lidar com a polícia Santa Modesta. Então, eu estou enloquecendo sua arma destructora. Tente agora com os fãs! Sensacionais! Sensacionais! Aqui são, acho que... Ah, aqui é munição! Tá legal! Vou matar eles! Pô, errei o tiro, caramba! Toma! Ó lá, lá! Bugou, bugou, bugou! Morreu sozinho, morreu sozinho! Porque ele morreu sozinho! Saiu o carro, explode? Não, né? Não, tava no explode! Pô, acertei? Tira ou não? Morre, cara! Aê! Meio ruim de mirar, tô meio enferrujado! Não repare! Ó, desculpa! Pô, faz tempo que eu não jogo... Quer dizer, esse aqui eu nunca joguei, né? Mas o Destroy Rumors, em geral, faz tempo que eu não jogo! Lá no Play 1... Lá no Play 2 eu joguei só o 2, e olha, faz um tempão! Lá no Play 2 eu joguei! Acho que a gente tem que limpar todos aqueles oitenta e poucos por cento ali! É, oitenta e... Ih, vai demorar, hein! Até chegar toda a polícia aqui, que caramba! Também eu acho que o bom é eu não ficar parado, né? Só que essa é a área que tem munição, então eu também não sei! Vamos esperar aqui chegar a polícia! Vamos dar uma andada aqui! Vocês viram que eu atirei em mim mesmo, hein? Eu quero resistir a aérea! Oitenta e três, achei que... Nossa! Se não tinha morrido ainda, agora já era! Queimou um, queimou o outro... Não, aí, toma, lixo! Nossa! Missão completa! Sei lá! Faltava um monte de porcentagem ali... Já era! Música... Histeria do Jazz, cara! Cara, tem uma coisa que eu adoro nesse jogo aqui é... A forma como eles lidam com isso, cara! A forma como eles lidam com o que acontece, assim, sabe? Eu acho genial! Nova missão... Habilitada! Televisions of Doom! Vamos lá! Televisions of Doom a partir de agora! De volta pra Santa Modesta nós vamos! Televisions of Doom a nome da próxima missão! Param! Essa musiquinha é legal, né? Esse jogo, cara, é um jogo revolucionário até eu diria... Não sei se é muito pesado usar essa expressão... Acho que é um pouquinho pesado... Mas é um jogo muito legal, cara! Eu diria que isso aqui seria quase que um jogo parecido, claro! Talvez o gameplay não seja tão divertido quanto... Mas é um jogo parecido e eu acho com o Saints Row... Como eu falei, o gameplay de Saints Row é bem mais louco do que esse do Destroy of Humans aqui... Mas essa coisa do mundo aberto, sarcástico... Com piadinha, com humor adulto, assim, com uma coisa meio... Sarkástica, assim, meio... Cara, isso aqui eu acho que o Destroy of Humans aqui é meio que um precursor, né? Claro, o GTA tem muito disso também! E GTA veio antes do Destroy of Humans, óbvio! Mas... O Destroy of Humans pega mais pesado que o GTA, assim, sabe? Não se leva a sério! E aí, nesse sentido... Acho que pode ser considerado que realmente o jogo é um precursor... Um jogo inteiro muito interessante pra essa linha de humor mesmo... Forte, né? A gente vai ter que ir atrás de um carro pra explodir... É o que o Furum tá falando... Que não é só lê mentes dos seres humanos, tem que controlar os seres humanos também... Ó, eles nos indicaram a direção... Então a gente vai ter que ir atrás agora e destruir esse carro... Mas se eu consigo destruir logo na saída aqui... Quanto mais cedo eu começar, melhor! Tem que usar o... Essa arma aqui mesmo que ela é mais pesada... Se a gente for com outra arma ali, eu tava com medo tanto certo! Não! 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 Aí, boa! Vamos pegar a maleta... Vamos pra lá agora... Isso parece diabólico. O contato contém um papel magnético e ordem para começar um experimento em controle de mente humana. Aparentemente, um cientista humano está esperando na estaciona de TV para essas ordens. Ele é um experto no cérebro humano. Seu nome é... Sleepy Ernst! Eu quero que você vá para a estaciona de TV e escanear... Sleepy Ernst! Você acha que você é o único? Mostra-se-se. Eu sou um policial. Ae, boa. Saí agora do... Da situação complicada aqui. A gente tem que ir lá matar um sujeito lá na estaciona de TV. É bom a gente andar assim meio disfarçado, embora seja um pouco mais devagar e tal. Não vai gerar muita confusão, né? O jogo não é difícil, eu já falei isso na outra missão, mas cara... É bom ter paciência, é bom ter paciência. Se a gente vai muito matando todo mundo, criando caos, ali é coisa complica. E mesmo quando você está assim... Mesmo quando você está nessa forma de ser humano, tem que cuidar, tem que cuidar também. Porque não é muito simples. Olha o cara dormindo ali. Não está morto, está dormindo. Vamos transformar nele. Virei o Slippier. Vamos ler a mente dele, que é o que o jogo quer. Pessoal eu vou provar que a mente humana pode ser controlada pela propaganda telebyte. E então eu vou começar a minha própria rede de notícias. Ha, ha! Há um hacker desses agentes majesticos. A América não vai se preparar. Os... Não podemos permitir que a raça humana seja o Slippier Ernstas experimento com dinheiros. Eles deveriam ser nossos dinheiros. Tá, a gente tem que matar eles. Destrói, é, tem que matar. Vamos estranhar a mente, acho que isso aqui já basta. Temos melhor garantir que seu trabalho está destruído. Eu me pergunto se eu pudesse pegar alguém com o meu nightstick. Poderia ser divertido. Olhe em mim, eu sou um monstro. Pelas operações do inimigo. Opa, agora ferrou. Vamos rápido aqui, antes que a coisa... ... complique. Nossa, cara, tomei um na... Um tiro na cara aqui, velho, de shotgun. Ha! Com calma, hein tio? ...signals de mente control para controlar suas próprias pessoas. Por transmitir os signos de esta estaciona... ... eles esperam fazer a população humana paranoia e agressiva. Bem, mais paranoia e agressiva. Eu sugiro que nós lhes derrubar Majestic no seu próprio pequeno jogo. Nós transmitiremos nosso próprio episódio muito especial. Uma transmissão de controle de mente control da Mãe. Um pouco de ajustamentos mínimos para essas antennas de caixa devem ser prontos. Eu tenho certeza que você pode lidar com isso. Você vai ter um programa de lavagem cerebral na televisão? Eu vou torpedar um U-Bo com essas coisas. Tudo bem, Krypto. Aqui é o plano. Nós vamos usar essa coisa de televisão em nós mesmos... ... para subjugar a humanidade... ... para a vontade indomitável do Império do Furon! Ha, 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 ha! E aí? A gente tem que pegar uma antena ali. Ai, 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 ai. Se você não alinear a antena ali, as coisas muito boas vão acontecer. Vamos falar de novo. Agora, saia lá e abençoe os cabelos! Tem que pegar a antena aqui. Virou ou não virou? Foi, tá. Uma foi. Vamos atrás que a gente tem três minutos. Nossa, esse tempo ali parece que tá correndo mais rápido do que o normal, hein? É três minutos ou não são segundos, ele? Tá, foi duas. Ai, Krypto! Cara, tá difícil, hein? Dois minutos e meio. Não! Não! Boa, não quero fazer essa missão, porque ela não é muito fácil, não, hein? Deixa eu ir para cá. Ah, sai daí! Eu tô com o saco cheio. Tá indo me envolvendo com o policial ali, hein? Três. Possível atividade comunista. E é um ET. Tipo, eles não podem falar o que tá acontecendo. Eles sempre usam alguma outra desculpa, algum outro inimigo do governo, alguma coisinha. Quatro. Vai, Krypto! Alguém bugou ali, que tá dando um barulho louco. Ô, 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 não sei se vocês estão ouvindo. Ó, ou é o tempo? Não, não é tempo. Eu acho que vai dar tempo, galera. A gente tá na metade aqui. Mas eu tô preocupado ainda. Ixi. Os negócios são meio longe, faltam quatro. Mas acho que vai. Com medo eu tô, né? Mas acho que vai, acho que vai rolar. Deixa eu aproveitar aí que eu tô em torno do Tanteno e pegar uma arma ali. Pô, só que o bravo é que o exército tá vindo quase. Já tem uma estrela ali. É fácil desviar dos tiros e tal. Cês tão vendo. Não é complicado, mas... Se a gente puder evitar esse tipo de caos aqui é melhor. Claro que agora não tem o que fazer, né? A gente não tem como entortar essa antena na forma humana. E o Krypto, ele ganha vida, né? Se você tomar um tiro de doze, tipo, antes eu tomei uma cara. Perdi. Betava a minha vida. Você vai ganhar vida de novo. Só descansar um pouquinho. A vida, ela... Ela cresce sozinha. Aí, foi. Foi! Vamos ver. Quero ver agora a transmissão. Eu tô curioso porque esse jogo nunca decepciona, cara. Quando tem alguma coisa de pôr, uma transmissão, vai ser um negócio muito engraçado. Tudo bem. Estou aumentando o poder. Espera! Krypto! O signo é muito forte! Humanos são fortes. Suas mentiras não podem pegar esse tipo de amplitude. Rápido, Krypto! Você tem que descer as antenas antes de... Oh! Isso tem que soar. Oh! Disgustante! Meu Deus! Krypto? Krypto! Onde você foi? Tudo explodindo, hein? Snack time! Smack time! Destruição total agora. Ou passamos a missão, ou o que que deu? Loading. Ih, cara. Aí vem coisa, hein? Ah, missão completa. Achei que ia vir alguma coisa louca aí. Ah! 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 Olha só, o que que eles estão culpando para as explosões de cabeças. Uma tempestade de raios. Raios atingem um bairro. Matam 10. Pô! Brincadeira, né, cara? Brincadeira. Esse jogo é muito engraçado. Vamos voltar para Mother Brace, que a gente já pode ir para fazer a próxima missão. Já está liberado. Às vezes dá uma travada, a gente não consegue passar imediatamente para a próxima porque a gente precisa de DNA. Mas aqui ainda a gente tem DNA suficiente. DNA a gente vai liberando conforme a gente vai passando a missões secundárias, né? Alien stole my brain steam. Os nomes também são geniais as missões. Vamos ver o que que esse aqui tem agora de louco para acontecer. Parampam! Vamos lá. A gente ainda tem muita coisa para liberar aqui no jogo também. De habilidade, armas... Uma a gente liberou essa parte. Que foi aquela arma que queima. Mas sem muita coisa para a gente liberar. A gente tem que pegar 300 DNA de... Trezentos DNAs de humanos vivos. Estas minas tiram uma eletromagnética que desabora suas armas e o jetpack. Ah, tá tudo uma loucura aqui. Vamos ver. Ah, é que não basta apenas se distrair, né? Tem que pegar também. Ó, tem que pegar também. É, aqui vamos sair no meio de todo mundo. Não tem muito o que que a gente pode... O que que a gente pode fazer para... Para escapar aqui. A gente não pode ficar distraindo também como... 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 Humano, então. O que a gente pode fazer é realmente roubar a gente. Vou pegar o tenhante que eu já roubei. Não sei por que nos policiais ele não tá funcionando. É, não tá dando para estrair os policiais, não. Holojob jamming. Tá, a gente... Isso aqui eles estão dizendo que... Não adianta chegar próximo deles... Não adianta chegar próximo deles... Se a gente tiver com um disfarce. Porque não vai funcionar. É isso que eles estão dizendo ali. Poupa, vamos se mandar aqui se eu não vou morrer. Os caras estão... Chegaram ele me dando um monte de tiro e tal. Olha o que eu falei... Antes de ganhar a vida, ó. Eu ganhei toda a minha vida de novo. Ele enche a vida completa. Então você pode estar quase morrendo lá que... O jogo dá uma mãozinha. Eu só não entendi... Ah, que desgraça. Esses caras são zilhas, sabe? Ele não morre, cara. Morreu agora. É, não vai adiantar extrair os policiais, não. Vê se eu consigo sair desse. Não vai rolar. Deixa eu ir nesse ponto aqui pra ver o que a gente tem que fazer exatamente. Eu vou matando os caras aqui. Ah, o EMP impede que a gente use a arma, ó. É isso aí que eles estão fazendo. Ah, é só a gente passar aqui, ó. É só a gente passar aqui, pegar e se mandar. Só que tem que passar e se mandar. É exatamente isso. Se mandar, porque... Os caras depois eles vêm com... A gente consegue destruir isso aqui. Ah, tem que pegar a caixa? E aí faz o quê? Ah, destrói. Tem mais um cérebro ali. Os EMPs são isso, então. São áreas que tem um cérebro guardado ali dentro de uma caixa, enfim. A gente tem que pegar 12 deles além dos 300 pontos em humanos normais. Vamos nos EMPs primeiro, que eu acho que ali é um pouquinho mais complicado que o normal. A gente não precisa matar um monte de gente também nos EMPs ali. Só... Quebrar as caixas e já era. O que está acontecendo lá? Vê se eu consigo quebrar logo essa caixa aqui. Aê, uma quebrou. Vou tocar esse cara longe. A gente não precisa ter... A gente não precisa ter muito medo, não. Vamos quebrar ali. Opa, peguei uma pessoa. Não, não quero pegar a pessoa, não. Vai embora, todo o céu. Vamos quebrar a caixa aqui. Aê, vamos pegar os dois cérebros e... Se mandar. Foi. Vamos lá, quatro. A gente tem que investigar. Cinco... São doze, né? Eu tô indo nesses pontos primeiros. Vamos deixar os 300... DNA pra... Pro finalzão, lá. A gente não precisa se preocupar com isso exatamente agora. Tocar esses caras longe ali, porque... A gente não precisa se preocupar muito com eles. Primeiro que eu fui ali eu tava meio verde ainda. Eu não sabia o que a gente tinha que fazer. A gente não precisa ficar matando um monte, criando caos. Ele é só. Explodir essas caixas aí já era. Ali eu não consigo tocar pra fora aquilo ali não. Deixa eu pular aqui. A gente não sabe se lembrar. Alguém é. Alguém. Alguém está. Alguém está. E saiba. Aê. Quebrar essa outra aqui. Aê. Quebrar essa outra aqui. Foi. Aê. Vamos seguir pro outro lado lá. Os 300 pontos vai ser um pouquinho demorado Eu tenho impressão, não sei se vai demorar tanto assim também Mas vai ser um pouquinho demorado Mas não vai ser tão difícil Bem que o exército tá chegando, né? Então a gente tá quase no ponto do exército Já vi Então acho que nesse ponto aí a coisa não vai ser tão simples Mas não é nada que a gente tem que se preocupar muito também Aí, vamos pegar lá os dois Aí teve um MP aqui Cara, o MP precisa passar Pra gente subir aqui no telhado Vamos lá pro último Três faltam, os três tão ali Olha aquela cara pegando fogo, cara Ah, tá vindo o exército Tá vindo o exército Ah, agora a coisa ficou feia, hein? Se não tava, agora ficou, hein? Quero ver, pô Não, falando sério O exército já a coisa complica um pouquinho O policial vai Mas o exército é mais Aí a coisa não é brincadeira Aqui a gente tem que vazar porque Eles não permitem que a gente use armas Foi Vamos agora pegar os 300 pontos aqui Aí é assim, ó Tem que ir em cada humano ali que a gente encontrar Extraindo Vai dar no total 30, cara Então é bastante Por isso que eu falei que talvez vai demorar um pouquinho A gente já tem uma certa quantidade aqui Mas igual, vai demorar A gente tem 100 Faltam um terço, hein? Faltam dois terços, né? E vamos desenhando dos cheiros Quando a gente puder aqui Não é impossível desenhar dos cheiros Melhor a gente não criar muito caos E só escapar deles Mas que a gente não perde muito tempo Não vale a pena a gente se estressar com isso A gente pode até levar um outro tiro Mas morrer eu acho complicado Quando a coisa apertar assim Tipo ali agora É melhor a gente se mandar E não complicar Não trocar tiros Porque aí é pior Esses caras que dão esses tiros ali com raios É... Tem que cuidar Sabe? De luz Essas coisas aí são... Tira um pouquinho mais de vida É, aquele ali não tá dando pra extrair, sério Vamos se mandar Vamos se mandar Dá um tempo aqui Liberar um espaço aqui É bom Conquistar espaço é uma coisa boa, cara Porque se a coisa tá muito feia de um lugar Você pode ir pra outros Que realmente lá vai tá melhor Tenho certeza disso Vou matar esse aqui só Ah, deixa quieto Minha arma não tá funcionando por enquanto Eu peguei o EMP ali Que é aquele raio Que sai daquela maquininha E aí ele bloqueou minha arma Por um momento ali Eu não consegui matar Vamos ver se aqui tem Tem uma mulher ali 240 230 aliás Nossa, cara Me deixa eu matar ele Antes que a coisa fique feia demais Esse ali é complicado, hein Pô, e até... Ai, ai, ai Cara, tem mais um com aquele negócio verde ali Pé, bom que minha vida regenerou agora Tomei um susto aqui, cara Pô, não Eu juro Não esperava isso, velho Eu aqui tranquilão Até tava falando Pô, esses caras Eles são santos de nada Velho, louco Meteu um tiro Caraca, velho Não, isso aí foi pesado, hein Eu não esperava isso A gente tem que até se ligar Agora eu tô cagado Esses caras com arma verde ali Não são brincadeira, não É, essa arma azul aí Que se dane, cara Esses carinhas aí são mole Brabo é... Eles acabaram de matar um fulgão ali Tipo a ambulância do GTA, né Mata três pra salvar um Tem que dar com aquele louco ali Com a arma verde Ele tá meio trancado Ele não consegue sair dali Mas, ó lá Lá tem um com a arma verde Vamos vazar Não, eu não quero Eu quero distância desses caras, velho Quero distância desses caras Mas eu te mando aí, ô desgraçado Quero distância Cara, o tio Mandou um tiro ali, velho Eu achei que eu tinha morrido Com um tiro Sorte que não, cara Pô, tem um susto, velho Mais dois Aqui a gente acaba Ah, tranquilo, tranquilo Mais um aqui Tem que se ligar pra gente não No final, que eu acabar morrendo Esse com a arma verde ali É o negócio tenso Pegar da tia aqui e terminar Aí, foi, 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 foi Isso é o completo Sniper Sniper Mata sessenta, cara Cara, eu não sei de onde surge a criatividade Tipo, os caras fizeram uma reunião de pauta Pra decidir Pra decidir Como que eu ia fazer a próxima missão do jogo Aí, pô, de onde surgem essas ideias, cara Já tá liberada nas próximas missões A gente tá com bastante DNA ali Não tem problema Próxima missão Essa missão Essa missão aqui foi louca, né Vamos ver o que a próxima Nos Nos guarda aí Acho que é em Santa Modesta também New Mission Available Vamos lá Santa Modesta This Island Suburbia É um jogo muito simples, cara Claro que ele vai ir complicando aos poucos, né Tipo, esse cara já me assustou um pouco Com a arma Com a arma verde ali Mas em geral, cara É uma Esse jogo que é bem tranquilo É um jogo mais de diversão mesmo Não tem Muita preocupação O 2 eu me lembro Tá, eu tenho que pegar as informações dos cientistas Eu ainda tô em Santa Modesta Mas aqui também Com um cenário diferente Uma praia Santa Modesta deve ser o quê? Califórnia, né Acho Ah lá, apareceu cientistas Aqueles pontinhos rosas O 2 eu me lembro, cara De ficar um pouco irritado Foi o único que eu joguei, né O 1 eu tô jogando aqui pela primeira vez no Play 4 Mas eu me lembro de ficar um pouco A minha Eu tô com uma bala cheia Eu me lembro de ficar um pouco irritado com o 2 no No Play 2 Quando eu tava jogando Por ele ser difícil Eu me lembro Do 2 me incomodar um pouco pela dificuldade Mas o 1, sinceramente Tá bem tranquilo, cara Tá bem tranquilo Vamos escanear eles E o que me incomodava nos 2, na verdade É não eram as missões principais Tinha umas secundárias lá Que eram um pouco chatas Uns cultos Lá no... Vamos primeiro nos que tão a pé Ah, porque aqui, ó Os cientistas tão colocando Comida Colocando tipo uma fórmula Dentro do... Vamos ver se eu consigo levitar aí Aí Vamos ver se eu tiro Vamos ver se eu consigo Espero que ele saia do carro ali É porque eu não quero morrer, né Ou falhar a missão Melhor dizendo Vamos ver se eu tiro Batir aqui Senão O cara vai explodir Ele vai morrer, hein Hã? É porque É porque de uma população toda. Agora é o meu trabalho. Deus, eu amo a América. Deixa eu tocar esse carro pra ver se ele para em pé. Morreu. Acho que o cientista morreu. Olha lá, ó. Ah, tinha uma malete. Ah, azar. Ah, que bom. Esse jogo é muito bondoso, Gorninja. Deixa eu pegar esse cara aqui. Calma aí, calma aí. Tanto é pegar o... Aí, boa. Não, o que eu tô vendo dessa missão é o seguinte. Que os cientistas desenvolveram uma forma de criar uma comida, uma forma, ou melhor dizendo, pra colocar no sorvete, que fizessem a população ser anti-comunista, uma coisinha. Que é todo o esquema desse jogo, né? Guerra Fria e tal, as ideologias lá. E aí, os cientistas criaram isso. Se todo homem neste país se tornar paranoico e hostil, isso vai fazer a vida para nós muito difícil. Você pode usar a saucer pra isso. Vamos entrar na saucer. Eles estão dizendo o seguinte. Que se a gente deixar todos os humanos virarem hostis no país vai ser muito x pra invasão. Que o criptoplanete. Então a gente vai usar a saucer, que é a nave. Não sei pra que. Se é pra matar todo mundo? O que que é pra fazer aí? Ou destruir... Ah, destruir a... os restaurantes. Barbário. Isso aqui eu gosto. Eu acho interessante. Eu já falei isso outra vez. Eu acho interessante a... Eu acho interessante essas missões com a nave de destruir... prédios. Porque eu acho que esse jogo, por ser no Play 2, cara, tem um sistema de destruição muito interessante pra época. Muito interessante mesmo. Eles só tomaram o diner também. Ah, ó. Vai vir um exército com tanques. A gente vai... Agora vai vir um exército aqui atrás da gente. A gente tem que destruir os carros ali deles antes que eles vão atrás do exército. Aqui é mais simples. Por isso que antes naquela missão eu tava pensando em usar a nave até naquela de destruir o carro. Ai, ai, ai. Já vi que a coisa tá feita. Eu tava pensando em usar a nave pra ir atrás do carro. Que é muito fácil destruir o carro pra lá. Não é que seja a coisa mais fácil do mundo, né? Tipo, o tanque já é bem mais complicado. Cês tão vendo? Ó lá. Bah, tomei. O cara atirou bem, hein? Que lida, hein? Eu também fui no lugar que ele tava... Ai, ai, ai. Isso aqui é uma droga. Isso aqui é uma droga, velho. Esses missiles aqui são uma desgraça, cara. Eu des... Ah, que desgraça, cara. Destruí um. Eu tenho que destruir o outro. O tanque até não é complicado, velho. Mas esses missiles ali são o inferno. Ó lá, ó. Pra sorte que eu ganhei vida ali. Eu não sei como é que eu fui ganhar aquela vida. Acho que eu passei por cima de um ponto ali que tinha vida. Porque, cara, esses missiles aqui são a pior coisa. Pior que o tanque. Eu fiz uma missão secundária em uma outra cidade ali antes. Não foi... Eu até não gravei pro canal aqui porque era secundária, né? Era o principal. E eu falei algumas vezes. Porque esses missiles aqui são uma desgraça. Eu nem vi que tinha esse outro aqui. Tem que destruir uns missiles antes, cara. Eles são os tanques. Os tanques são barbaros. E até se eles te atingem, você não perde tanta vida. O brabo é o... O brabo são esses missiles ali. Pegou um missile desses na nave... Cara, a nave perde muita vida. Ah, isso aqui é vida, ó. Aquele negócio que veio hoje aqui. Ah, droga. Tem mais um aqui, velho. Pô, não é possível, cara. Olha lá. Eu vou ter que destruir isso aqui antes de entrar ali. Eu vou ter que destruir isso aqui antes de entrar ali. Eu não quero confusão. Eu não quero confusão. Eu acho que você vai ter que atender a sua caixa e capturar o agente no botão. Como é que você se torna? Oh, cheio. Olha lá. Outro missile lá dentro, ó. Ah, velho. Coisa que não tá fácil, hein. Vou dizer. Olha lá. Pum. Ai, ai, ai. Meu Deus. Ah, tem um aqui, ó. Agora eu cheguei. É bom achar a origem desses mísseis aqui pra eu poder não escapar. Oh. Nossa, tô quase sem vida aqui. Deixa eu ver se tem alguma vida aqui perto. Pra mim pegar. Aqui tem um. Ufa, peguei. Isso não tava fácil ali, hein. Vamos ver. Eu vou ficar por aqui um pouco. Só pra ver se eu faço uma leitura aqui de onde estão saindo os mísseis. Ali tem um. Tá, destruí. Deixa eu destruir esses negocinhos aqui de tiro. Esse aqui não é tão complicado. Eu tenho medo daqueles mísseis maiores ali. Que aqueles ali sentiram muita vida. Se você estiver seguro que você vai ter que encontrar outro operativo Onyx. Tá, aqui tem um. Destruí. Falta um só. Ah, posto. Se você estiver seguro que você vai ter que encontrar outro operativo Onyx. Que poderoso operativo. Eu tenho que pegar um deles e... ...e deixa eu ver aqui abduct. Eu tenho que abduct um deles. Aqui você vai vc. Jeiti. Tá, aqui você vai vc. Está, aqui você vai vc. Eu vou vou colocar um. Eu vou colocar outros operativos. No Action 3 anos. Vai vc. Isso é um novo operativo Onyx. e a lenda só se é só pousar ela tá acho que agora vai não sei se vai dar tomara que dê para interrogar ele ele tá aqui do lado eu consigo botar um comando na cabeça dele para ele ir até a nave eu já fiz isso antes e vamos ver e aí acho que agora vai dar a foi estranho isso cara tinha que dar para trazer ele para cima da nave por isso que eu tô tentando apertar triângulo bolinha todos os botões ali mas a gente tem que deixar ele na zona da nave simplesmente deu certo mas é estranho estranhos no dois tem como puxar para cima da na hora do you think i'm scared of a three foot space hamster i think you should be now we can do this easy or we can do it hard your choice what do you know about a down furan scout ship oh what sorry let me put it in baby talk a flying saucer crashed somewhere or captured i don't know what you're talking about of course not what do you know about majestic i know we're gonna kick your little green ass all the way back to mars i'm not these weapons where are you making them how many agents does majestic have i think this calls for the jumbo pro i think it's down it monkey boy you wanted to stop don't you then give daddy me what he needs e é um negócio de tortura ali nossa o verificou o cara queimou ele tudo prepare to return to the mothership crypto we're going back to rockwell for the last time um segundo hold still monkey boy lemme de just vamos lá vamos lá de volta para o mother ship e aí e aí e aí e aí o cara desapareceu que jornal dizia legal que eles nunca nunca falam que que Realmente aconteceu, e o governo sabe Os jornais sabem Eles escondem isso Teenage Zombies from Outer Space Chegando aqui a gente encerra essa segunda parte Do Detonado de Destroy All Humans 1 No PS4 Como eu sempre digo, esse é um jogo original de Play 2 Mas ele tá aqui com uma qualidade melhor No PS4 disponível Você consegue comprar ele diretamente pela PS Store Loja online, só existe Versão digital aqui, gráficos em HD Troféus, possibilidade de gravação Direto do PS4, enfim Todas as conexões, suas possibilidades Que o jogo de PS4 oferece Sendo um jogo original de Play 2 Isso é muito legal pra quem gosta de alguns Ou quem jogou alguns desses Entre aspas clássicos lá naquela plataforma A gente encerra por aqui essa segunda parte Em breve voltamos com a terceira Começando por essa missão aí TZOS Em breve estaremos de volta de OMDS Agradecendo a todos, fiquem bem, até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí